E hoje eu vou te dar uma notícia muito boa Essa semana vai ser a semana da pronúncia Então se você ainda não segue o meu canal Siga pra você não perder nenhuma dica Eu vou te ensinar a pronunciar várias palavras Vão ser de três em três Então cada vídeo vai ter três palavras As palavras vão sempre rimar pra ajudar você a memorizar Porque as palavras no inglês é mais fácil você aprender rimando Do que você memorizar ele sozinho Então eu vou te dar três palavras por vídeo pra você memorizar As três vão estar rimando E aí você vai saber como pronunciar cada palavra corretamente Porque as três vão ter os mesmos fonemas E isso vai ajudar você a memorizar Três por dia No final de semana você vai ter 21 palavras memorizadas com a pronúncia perfeita Então chame um amigo pra se inscrever no meu canal Porque vai ser bem legal Ele vai aprender a pronunciar as palavras E vocês também vão aprender junto com eles Então você vai poder mandar um áudio um pro outro através do WhatsApp Pra você praticar a sua pronúncia Vai ser bem legal E vocês vão aprender as palavras com a pronúncia certa Então não perca É isso aí pessoal Eu vejo vocês aqui no YouTube Ou então lá no Instagram Onde você preferir Eu vou postar aqui e vou postar lá Mas lá no Instagram tem fotos que vai ajudar vocês também Ok? Mas é isso aí pessoal Eu vejo vocês Falou Tchau, tchau Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON